O policial foi preso pela PM ao deixar um posto de combustível onde bebia. Leandro Reis Alves de Oliveira, o L Reis, é um dos investigados pelo assassinato do motorista Manuel Messias, ocorrido na usina Santana. Segundo os autos, já apurado, ele foi um dos que tramou a morte, juntamente com o policial militar da ativa, que é o soldado Hélio. Eles tramaram a morte porque o Manuel Messias estava insistentemente fazendo ameaça de abrir a boca dos roubos que eles tinham feito anteriormente, dentro das quais o roubo da casa de um profissional liberal do Engenheiro, na zona sul de Teresina, e outros delitos. O crime foi em setembro de 2014. A vítima foi executada a tiros ao sair do Clube dos Rodoviários. Duas pessoas foram presas semana passada por envolvimento na morte. São o soldado da PM, Francisco José Wellington Silva Souza, e José Newton Simplício de Souza, o gigante. O inquérito ainda não foi concluído e novas prisões podem ocorrer. A polícia descobriu uma série de roubos atribuída ao grupo do soldado Wellington. No celular do policial foi encontrada uma mensagem em que ele tramava um assalto, tipo saídinha de banco com um comparsa, no dia em que foi preso. As informações estão sendo repassadas ao grupo de repressão ao crime organizado para a abertura de novas investigações. As investigações estão bem avançadas e a cada dia elas se robustecem com mais informações. Então não se encerra esse inquérito da prisão do Manuel Messias com essa prisão do L. Muito pelo contrário, mais gente será presa. Outras pessoas serão presas. Nos próximos dias, pode ficar certo disso.